Programa Rolim Notícias, oferecimento Ligue 984-7103-31 Volte a sorrir, Odonto Lima, recupera o seu sorriso, fica tranquilo Em Rolim de Moura, Odonto Lima, Rua Jamarei, próxima Delegacia Civil Odonto Lima Oi pessoal, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 8 anos de idade E eu também já fiz balé Eu tenho um irmãozinho chamado Luísa Antônio Ele tem 5 anos de idade e todo dia de manhã eu brinco com ele À tarde eu estudo e à noite eu faço minha tarefa de casa Estou muito feliz que as aulas voltaram Porque agora todo dia eu vejo minhas amigas e aprendo mais Hoje eu aprendi que é o dia do descobrimento da América Um dia muito importante Na escola eu também aprendo que os nossos pais são o nosso exemplo Vamos contar a história do Renan Que segue o exemplo do pai dele andando de bicicleta A paixão pelo esporte muitas vezes é passada de pai para filho E na história da família Bernick isso não foi diferente O pequeno Renan Santana Bernick acompanha o pai no ciclismo Eu comecei a pedalar por conta do meu pai e faz acho que uns 6 anos que eu pedalo Você gosta de pedalar? Sim Sim Eu também gosto bastante quando meu pai vai Seu pai é o que te motiva, o que incentiva a pedalar? Sim Você gosta do esporte? Sim, bastante O menino tem apenas 8 anos e mostra que a idade não é um problema para quem gosta de aventura Uma paixão que veio ainda muito cedo Renan ainda deixa um recado para quem está em casa acompanhando a programação É um exercício esportivo que ajuda bastante, é bem divertido, é várias coisas Dá para fazer novas amizades? Sim, também dá para fazer bastante amizade Vai continuar pedalando? Vou, bastante Renan destaca que o maior percurso dele foi com o pai em uma trilha e foi emocionante A trilha, bastante É mais divertido? É Chegou a cair em um tom? Sim Mas mesmo assim não desistiu do pedal? Não O pai, Erlson Bernicke, orgulhoso do filho, acompanhou de perto o bate-papo com o filhão A gente está com pouco tempo, mas o tempo que a gente tem, a gente tenta estar em família Tentando pedalar, volta e meia eu levo ele para fazer umas trilhas Agora com certeza com a ciclovia e agora de repente dá para começar a fazer uns pedais maiores Que ele já tem experiência, ele já consegue andar, ele tem noção de como faz Porque também não adianta vir e não ter noção Então essa é a vantagem que você tem Então tem as trilhas, tem várias outras opções de andar Então é uma motivação bem grande e é compensativo você estar pedalando com o filho Você vê ele se espelhando em você Acaba aproximando mais? Com certeza, com certeza Com a correria do dia a dia você acaba tendo aquele momento entre pai e filho, é muito bom isso Agora o pedido das crianças, qual a mensagem que você deixa? Porque é um dia especial também Que a gente tem que aproveitar a cada momento, porque a criança ela vai crescendo Então a gente tem que aproveitar todos esses momentos que a gente puder com os filhos que a gente tem Sobrinho, amigo, então tente aproveitar essa criança que você tem aí E aproveita o máximo e feliz dia das crianças, para todas as crianças aí No programa de hoje a gente também vai conhecer muito mais histórias como essa Conta aqui pra gente se você já sabe andar de bicicleta Chegou a hora de conhecermos a oferta do comércio Alô Rolim de Moura e região, nós estamos aqui na maior loja de imóveis eletrodomésticos A eletro casa que você já conhece, a gigante de Rolim de Moura E nesse mês nós estamos com um mês de aniversário E a eletro casa completa 43 anos Levando a economia pra você, pra sua casa E agora também aqui em Rolim de Moura Nós estamos separando ofertas especiais Pra você vir aqui e economizar de verdade aqui na eletro casa Falando em economia, nesse mês de aniversário nós estamos com esse mega roupeiro Um lindo roupeiro com 4 portas, 6 gavetas Um roupeiro excelente pra você por parcelinhas de R$ 129,90 Isso mesmo, eu não errei Apenas R$ 129,90 em 10 vezes Sem nada de juros aqui na eletro casa Agora se você precisa renovar a sua cozinha Nós estamos com essa cozinha em 3 peças Com parcelinhas de 10 vezes De apenas R$ 119,90 É um preço imbatível numa cozinha Itatiaia A melhor qualidade que você vai encontrar no mercado É nas cozinhas Itatiaia E a eletro casa traz o melhor preço pra você Agora se você precisa trocar a sua lavadora Nós estamos com lavadora Color Mac 10 kg Essa é 10 kg Uma lavadora que aguenta bater bastante roubo pra você Por parcelinhas de R$ 47,90 Isso mesmo, 12 parcelinhas apenas De R$ 47,90 você vai estar levando essa super lavadora pra sua casa Essas e outras ofertas imbatíveis você vai estar encontrando Aqui na gigante de Rolim de Moura No mês de aniversário da eletro casa 43 anos levando a economia pra você Hoje todos os sonhos são tagliados E eu tô branca de neve E você, qual é o seu look favorito? Agora minha amiga Manu vai continuar apresentando o programa Tchau! Jesus que Malaquias profetizou Como sendo um profeta Semelhante a Elias Que entregaria Para que os pais e filhos Se unissem Num só coração Tchau! 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 Obrigado.